Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal, José Alves, Aventuras e Investimentos. Vamos dar uma olhada aí nas principais altas e as principais baixas nesse dia, 27 de abril de 2022. O dólar já passou dos R$ 5,00, semana passada estava R$ 4,68, agora já batendo aí os R$ 5,00 e já passando. Moeda forte. Vamos dar uma olhada aqui nas principais altas de hoje. Saindo aí o primeiro trimestre, as empresas já colocando aí os resultados. Vamos dar uma olhadinha aqui no site, Status Investing. Olha aí as principais altas de hoje. CSMA3, subindo 4,38%. Por enquanto, a R$ 20,96. A Via Varejo, reagindo 4,28% nessa manhã de hoje, do dia 27 de abril. Por enquanto, R$ 3,17. GGBR4, olha aí, uma metalúrgica Gerdau, R$ 3,79. Por enquanto, R$ 27,63. Olha a nossa mineradora reagindo. Fez uma correção e agora começou a reagir. R$ 3,67, subindo R$ 80,86. GGBR4, subindo também. R$ 3,32. R$ 11,19. Olha que legal. Olha a BEG. Uma ação de oportunidade. Ação de crescimento. Vai fazer baterias para carros elétricos. Subiu 3,17%. Subindo. Por enquanto, R$ 30,93. Olha as principais baixas de hoje. RRRP3, petróleo. Caindo 1,53%. R$ 43,66. Vivo. Caindo 1,14%. R$ 53,04. BB Securidade. 0,73%. Por enquanto, R$ 25,88. E Tube 4. É uma ação preferencial. 0,53%. R$ 24,57. Engi3. A nossa querida elétrica. Engi3. Boa. Pagadora de dividendos. 0,37%. Caindo. Está gerando aí uma oportunidade de compra, né? Para quem gosta do setor elétrico. R$ 42,69. PetroRio. Uma ação de oportunidade. Caindo. 0,36%. R$ 25,22. Vamos dar uma olhadinha aqui nos dividendos. E F3. Minerva. Vai pagar 0,34233081. Milavos. Por ação. Datacom. 27 do 4 de 2022. É hoje. Tá bom? Não tem ainda a data do pagamento. Louca América. Vai pagar 0,10. Milavos. Por ação. Datacom. 28 do 4 de 2022. Pagamento. 9 de maio de 2022. A BR. A. P4. 1,57. 6,6. 5,6. 7,6. Ainda dá tempo. 29 do 4 de 2022. E. Tubi 4. 0,017. 6,5. Milavos. Por ação. Também. 29 de maio. 29 de abril de 2022. Pagamento. 1 do 6 de 2022. J. CP. 20. R. E. N. T. 3. Localiza. 0,27. 41. 30. 8. 9. Datacom. 29 do 4 de 2022. Pagamento. 20 de maio de 2022. Estão aí as principais altas, as principais baixas e os principais dividendos. Tá bom, pessoal? Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.